Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash, e nesse vídeo aqui eu trago pra vocês um novo jogo NFT que vai explodir. O nome dele é Cryptomon, e esse vídeo aqui é uma parceria com eles, então eu vou tá sorteando pra vocês 7 mil wildcores, é isso mesmo. Então eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar. Bom galera, como vocês podem ver, eu vou tá sorteando pra vocês 7 mil wildcores, então vão ser 2 skins de 990, 5 skins de 750 e 1 skin de 1325 lendária, tá? Totalizando ali 7 mil e 55 wildcores. Vão ser 2 vídeos, e pra você participar, fica comigo no vídeo que eu vou explicar pra vocês. Vamos lá que eu vou explicar sobre o jogo um pouco. Então galera, voltando aqui, eu vou explicar um pouco como que é o jogo. O nome do jogo é Cryptomon, ele é meio parecido ali com Pokémon, só que é um jogo NFT, né? Um jogo play to earn, é onde você investe ali pra tá ganhando um retorno, né? Pra tá ganhando dinheiro de volta. Claro que esse vídeo aqui não é uma dica de investimento, ok? Eu só tô mostrando pra vocês como que funciona o projeto. Então, temos aqui alguns bichinhos, como vocês podem ver ali, muito bonitinho, né? Parecidos ali com Pokémon. Só que esse game aqui, galera, ele é um dos melhores games aqui do final de 2021 e do começo de 2022, porque ele já foi listado na Binance, eles estão com parceiros fortes. Eu vou tá explicando tudo pra vocês aqui, e o projeto passa muita, mas muita confiança mesmo. Então como vocês podem ver, já foi listado na Binance alguns ovos deles, né? Então pra você ter um produto, ser um NFT listado na Binance, você tem que ser muito confiável, né? Então aqui tem várias redes ali e também canais de notícia, Yahoo, Forbes, vários canais já falaram sobre esse game aqui. Ele tá muito, mas muito hypado. E falando sobre isso, né? Vamos falar sobre os parceiros que o Cryptomon tem. A gente começa aqui com a Simplex, galera. A Simplex é um meio ali de democratização de entrada de mais pessoas, né? No mundo da blockchain, é um parceiro pesado que eles têm. Dentre esses parceiros, eles também têm a Room 8, né? Ou a Room 8. Eu deixei uma colinha aqui pra mim não esquecer, porque são parceiros fortes, tá? Então vou tá lendo pra vocês. A Room 8, galera, ela é responsável pelo desenvolvimento gráfico de alguns jogos famosos, por exemplo, o Call of Duty, tá? O estúdio está ajudando o projeto em seus designs. Então, olha só, a parada é forte, eles vêm forte nesse mercado de NFT. A Binance, eu já disse pra vocês, né? Que eles são parceiros, foram listados ali mais de 2 mil caixas misteriosas na Binance a um valor de 95 dólares. Essas caixas se esgotaram assim, ó, em segundos, tá? Temos também outros parceiros como a Rubik, que é um novo swap da moeda Camon, tá? A swap é ali onde você faz a sua troca de BNB ou de dólar pela moeda do jogo. E também eles foram listados na Gate.io, galera. E pra ser listado aqui, ó, na Gate.io, não é qualquer jogo, tá? Então, eles foram listados, ela é uma exchange, né? Então, dia 18 do 11, a moeda deu uma alavancada de 80%, 80,5%. Então, mano, só por ter tudo isso daqui, galera, a galera acredita, tá? A galera tá acreditando no projeto, e o projeto tá hypadíssimo. E também, galera, eles fizeram uma parceria ali com a Backer Swap, e eles listaram 500 caixas, mas essas 500 Mystery Box já acabaram, tá? Infelizmente, também acabaram assim, em questão de 1 segundo. E aqui, galera, a gente tem alguns conselheiros de peso nesse projeto, como o Shinichi Okamoto, que ele é ex-CTO da Sony Playstation. Então, galera, aqui nos conselheiros, a gente tem o cara do Poker Stars. Cara, a gente tem vários nomes de peso aqui no time dos caras, então o jogo, ele vem fortíssimo, tá? Ele vem muito pesado, muito hypado, é muito... Cara, passa uma segurança pra gente muito grande. Então, galera, voltando aqui, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que vai funcionar o jogo, né? Por dentro e etc. Agora, dia 13, tá? Dia 13 do 12, 13 de dezembro, vai sair a fase Tamagotchi, que vai ser o segundo vídeo que eu vou fazer sobre esse game aqui, tá? Então, aqui eles têm uma paradinha muito legal, galera, que é os Pokémons... Os Cryptomons, né? Na verdade, eu falo Pokémon, mas os Cryptomons, eles são totalmente diferentes, como se fosse um Axie Infinity, tá? Mistura o Axie Infinity com o Pokémon. Isso é muito interessante, cada Cryptomons vai ter ali diferenças, né? Por exemplo, dá pra você bridar, dá pra você misturar um com o outro, e eles vão ter ali, tipo, status totalmente diferentes, tá? Dá pra você evoluir ali o seu Cryptomons, você cuidando dele, ele vai evoluindo, vai passando de leve. Então, você vê ele pequenininho aqui, ó, e grandão, muito legal. Aqui você, no site mesmo, que eu vou estar deixando no link aí na descrição, dá pra você trocar ali, né? Os seus BNBs ou dólares pelo Camon, tá? Que é a moeda do jogo. E aqui a gente já tem alguns dos bichinhos, olha que bonitinho, galera. Dá já pra você também tá comprando alguns ovos, eu vou estar deixando o link aí do site, vocês vêm aqui e dão uma olhada, beleza? O roadmap dele é o que eles vão fazer com o game, né? Então, como vocês podem ver aqui, estamos no finalzinho de 2021, vai sair aqui a versão 1, né? Que é a Tamagotchi, que é dia 13 agora, beleza? E aqui eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como vai funcionar o brinde do jogo, né? Que é você misturar ali um Cryptomon com outro Cryptomon. Como vocês podem ver aqui, ó, tem o Cryptomon de fogo e um de água. Então, se você misturar os dois, né, vai nascer vários tipos de Cryptomon, né? Vai nascer um só, mas assim, ele pode ser variado de várias formas. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é fogo com água. Ele pode nascer fogo dominante com água ou pode nascer água dominante com fogo. Então, você vê que muda totalmente ali o Cryptomon, tá? Aqui a gente tem um exemplo ali dos ovos, né? Então, vamos ter vários elementos. Por exemplo, ar, elétrico, fogo, fantasma, de planta, né? De grass, terra, ice e water, né? Que é água e gelo. Então, vai ser as mesmas elementos ali que a gente tem praticamente no Pokémon, né? Só que aqui no Cryptomon. E temos ovos super. Então, temos ovos comuns e ovos super. Então, dá pra você ter um super de gelo, um super de água. E é claro que o super, eles vão ter status bem mais melhorados do que os comuns, né? E aqui uma parada interessante, que é até bem parecido com Pokémon, que eles vão fazer, tipo, um metaverso. Você vai baixar ali o aplicativo e você vai conseguir achar algumas caixas. Igual no Pokémon GO, né? Você sai andando ali e consegue uma caixa. Então, vai ter um Egg Hunt Event. Então, como vocês podem ver aqui, ó, é bem parecido, galera, com o Pokémon GO mesmo. Então, você vai estar saindo da sua casa e ali vai ter uma Mystery Box. Você vai conseguir a Mystery Box. Você abrindo, você ganha um ovo. Isso é muito legal. Acaba elevando ali o jogo pra outro nível, né? Muito, mas muito legal. E aqui eu vou passar algumas fotos pra vocês de como que vai ser mais ou menos o Tamagotchen, tá? Então, ó, você vê que aqui tem queijo. Tá tudo cheesy, cheesy, cheesy aqui, né? Mas tá bugado. A gente tem queijo, leite, torta, tem molho de tomate ali pra você tá cuidando ali do seu Criptomon. Essa é a primeira versão que vai sair, tá? Pra você cuidar do seu Criptomon, a versão Tamagotchen. Então, isso aqui vai ser muito legal, mas muito legal mesmo. Olha só que legal. Ele tá feliz, tá com fome, né? Saúde tá boa, afeição pra você ficar brincando com ele. Então, tem tudo aqui como se fosse um Tamagotchen. Pra quem é da minha idade, né? Tem ali por volta dos seus 30, 20, 28, 30 anos. Tamagotchen é um bichinho virtual, né? Se você não sabe, pesquisa aí no YouTube ou na internet que você vai encontrar o que é um Tamagotchen. Um bichinho virtual. A gente brincava muito com esse bichinho. Tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que brincar. Tem que fazer várias coisas com o bichinho. E é muito legal eles trazerem esse sistema aqui pra dentro do Criptomon. Então, aqui tem mais uma imagem, galera. Aqui, ó. Power, Magic, Defense, Tamina. Então, acho que se você consegue usar aqui umas cartinhas, né? Pra tá ali batalhando, né? Ou no PVP, ou também no PVE. Aqui são imagens mais pro futuro do game. Então, ali eles já estão trabalhando mais pra frente também. O roadmap tá bem interessante deles. E o projeto vem forte, galera. Vem forte, tá hypadíssimo. E falando de mecânica de jogo, galera. Eles abriram ali um Academy, tá? Com uma nova whitelist. E eu vou tá deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai saber tudo sobre os Criptomons, tá? Sobre as suas purezas, sobre Breed e etc. Então, vocês entram lá pra saber mais um pouco sobre isso. E agora vamos tá falando ali da parte que interessa ali pra galera que vai entrar dentro do jogo, né? Que é a parte de quanto que vale essa moeda aí, Criptomon. Então, galera, como o projeto é novo, tá começando agora. A moeda está sendo listada a 0,56 centavos de reais. É isso mesmo. Então, quem entra agora no começo leva uma grande vantagem quando o jogo lançar. Porque quando o jogo lançar, todo mundo quer entrar e a moeda faz o quê, ó? Sobe, tá? Então, quem entrou agora, por exemplo, o cara colocou, sei lá, mil reais aqui. Quando a moeda valorizar três, quatro vezes, o cara triplica, quadriplica ali o investimento que ele fez. Isso se ele quiser só holdar a moeda, tá? Se ele quiser só fazer o trade com a moeda. Claro que o interessante pra nós é jogar o game e ter uma renda ali de volta, ok? Então, agora, no dia de hoje, a moeda tá valendo 0,56, ok? Então, é uma ótima oportunidade ali de você tá entrando dentro do game, tá? Pelo menos ali adquirindo os tokens do jogo pra futuramente ali, principalmente agora, no dia 13, tá? Segunda-feira tá ali já podendo conseguir fazer a sua versão Tamagotchi. Até mesmo você pode comprar ali um ovo no mercado, tá, galera? Eles têm vários parceiros ali, como eu mostrei pra vocês, a Tofu. Então, você pode tá adquirindo ovos de vários jeitos. Então, galera, voltando aqui, só pra exemplificar uma parte dos ovos, né? Eu vou clicar aqui em Start Game e você já consegue adquirir um ovo pra você ou até mesmo um Cryptomon. Mas lembrando que esse valor aqui que eu tô mostrando pra vocês, desse mercado, é o mercado que a galera comprou ali na Binance e em outros lugares que o jogo disponibilizou antecipadamente e agora tá revendendo, tá? Então, é o preço que a galera acha que está valendo. Quando o jogo lançar, eu creio que ou vai ficar menor esse valor ou talvez maior. A gente nunca sabe. Então, eu vou clicar aqui no Marketplace, tá? É claro que você vai tá comprando de terceiros aqui nesse mercado. Então, você pode ver que tem ovos de 300 dólares, 200 e poucos dólares, né? Aqui tá 2 mil, eu acho. Mas tem ovos mais baratos, tá? Eu vou clicar aqui nessa rede. Tem várias redes aqui, ó. BNB, 8bit. Eu vou colocar na MoMA, tá? Então, você coloca aqui, ó. Então, 381, 415. Então, esses ovos, esses Cryptomon são que a galera tirou já, né? Ali na Binance, acabou comprando. E aqui tá revendendo nesse mercado. Claro que quando o jogo lançar, esses ovos ou esses bichinhos podem ser mais baratos ou até mesmo mais caros, tá? Então, quem entrar primeiro, quem comprar ali o token da moeda, vai tá saindo na frente. Então, a galera aqui, ó, já tá vendendo. E tem, mano, tem ovo aqui que vale mil dólares, dois mil dólares. Só pra você ter uma noção, né? Então, quando lançar, quem correr comprar ali o primeiro ovo, comprar os primeiros Cryptomons, tirar um lendário, tirar um super, na verdade, né? Tirar um super ali, pode tá dobrando ou triplicando ali o seu investimento. Outra coisa bem legal do Cryptomon é que eles têm um grupo no Telegram para a comunidade brasileira. Tem dois grupos no Telegram. Eu vou tá deixando os dois grupos na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Então, aqui, ó, eu faço parte do grupo deles. O canal é em português, com moderadores que são brasileiros, falam português. E aqui, ó, você consegue tirar todas as suas dúvidas. Eles vão estar ajudando todos vocês, cara. É só vocês virem aqui e trocar uma ideia com eles que vocês vão conseguir resolver todos os problemas de vocês, beleza? Então, aqui, ó, eu vou liberar pra vocês o que vocês têm que fazer pra poder tá participando e ganhando ali esse sorteio, ganhando essas skins ali que vão totalizar 7 mil Wild Cores. Vou só recapitular pra vocês. São duas skins de 990, cinco skins de 750 e uma skin lendária de 1325, ok? Vão ser dois vídeos. Esse vídeo é o primeiro, então você vai ter que assistir os dois vídeos e participar dos dois vídeos, tá? O sorteio termina quando eu lançar dia 13. Claro, se lançar a versão Tamagot no dia 13, o sorteio vai ser feito após o dia 13, que vai ser no dia 14, beleza? Então, são dois vídeos. Um hoje, sexta-feira, e um na segunda-feira, se a versão Tamagot sair. Se ela for adiada, a gente vai ter que adiar também o vídeo, mas eu acho que vai dar tudo certo. Dia 13 sai a versão Tamagot e eu trago o vídeo pra vocês, beleza? Então, vão ser dois vídeos. Esse é o primeiro. E pra você participar, você precisa deixar o like. Primeiramente, você tem que deixar o like no vídeo. E você precisa compartilhar o vídeo em uma rede social. Pode ser WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser Twitter, pode ser no Facebook, pode ser em qualquer rede social que você quiser. Você precisa compartilhar. Pega ali o linkzinho, compartilhar e compartilha esse vídeo, beleza? E pra você finalizar ali a sua participação, você precisa comentar assim, ó. Eu vou até aumentar aqui pra vocês, pra você ver, ó. Você vai digitar isso daqui no comentário, tá? Criptomon é lua, tá? Hashtag Criptomon é lua. Não precisa ser tudo maiúsculo, pode ser tudo minúsculo, não tem problema. E aí, na frente, você coloca assim. Quero ganhar a skin 990. E aí, você coloca a skin do campeão que você quer ganhar. Depois, você coloca 750 skin do campeão tal. Ou 1325 skin do campeão tal. Você precisa colocar as três skins, tá? Porque assim, eu vou sortear de 990. Então, o primeiro comentário que tiver lá, primeiro assim, né, que sortear, eu vou olhar aqui qual que é a skin que você quer e já vou te dar. Claro, você precisa comentar também o seu nick, tá? Que é o nome mais a sua hashtag da sua conta no Wild Rift. Então, eu acho que ficou bem claro pra vocês, não esquece de comentar todos os valores da skin e dos campeões que você quer, tá? Porque eu vou fazer o sorteio, tipo assim, da 750, a de 1325 ou a de 990. Então, você pode ganhar várias vezes ali ou você pode ganhar ali. Se você não ganhar de 990, você pode ganhar também a de 750 ou a de 1325, que é a lendária, tá? Então, são dois vídeos. Lembrando que esse é o primeiro e depois você vai ter que fazer o mesmo procedimento no segundo, beleza? Então, galera, finalizando aqui, eu acho que esse aqui é um dos melhores jogos NFTs que estão pra chegar agora no final de 2021 e no começo de 2022. Como vocês podem ver aqui, eu mostrei pra vocês o roadmap, né? Então, aqui em 2022, eles já vão... No começo de 2022, eles já vão trazer o Branding Mechanics, tá? O Play to Earn das mecânicas, PVE e as missões diárias, tá? E quests também. Na segunda parte ali de 2022, já vem o GPVP, Fight Against... Cara, vem muita coisa. Eu vou traduzir pra vocês pra ficar mais fácil. Ó, mecânica de reprodução, luta contra outros jogadores, que vai ser ali o PVP. Cara, até o final ali de 2022, o projeto vai andar e tem muita coisa lá. Bolsa de estudos, bolsa de estudos, ó, Scholarships. Na verdade, é as escolinhas, né? Dá pra você fazer escolinha igual o Axie Infinity. Cara, esse projeto aqui é muito bom. É um dos projetos que eu mais acredito ali que vai dar certo e que a gente vai conseguir ganhar bastante dinheiro com eles, beleza? Então, galera, todos os links vão estar na descrição e também no primeiro comentário fixado, redes sociais dele, do Telegram e etc. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!